Um sítio foi invadido em Três Corações. Segundo a polícia, foram levados joias e eletrônicos. Põe no ar. O acesso aos cômodos do sítio foi pela janela, que ficou arrombada. No quarto, as vítimas encontraram as gavetas reviradas e o guarda-roupas todo mexido. Uma verdadeira bagunça. Segundo a polícia militar de Três Corações, foram levados joias e aparelhos eletroeletrônicos. O sítio invadido pertence a um aposentado de 68 anos. Ele contou à polícia militar que saiu cedo para levar a netinha até o colégio e que estava acompanhado da esposa. Isso era por volta das 7h15 da manhã. Ao retornarem, após o almoço, por volta da 1h20, eles encontraram todos os cômodos revirados, bagunçados e deram falta, é claro, dos pertences dos materiais que foram levados por esses criminosos. Ainda de acordo com informações da vítima, a polícia militar é a primeira vez que o sítio foi invadido em 24 anos que ele e a esposa moram no local, na cidade de Três Corações. Ainda de acordo com a polícia, a vítima contou que um dia antes teria se desentendido com o rapaz em um bar, mas que ele não pode atribuir o fato a esse homem porque ele não tem provas. Já a esposa da vítima contou que próximo ali do sítio tem um rapaz que seria olheiro do tráfico e ele que pode ter avisado, sim, os suspeitos, os moradores, para poder entrar, invadir no sítio e levar todos os materiais. A PM agora segue no rastreamento para identificar, localizar os suspeitos e, claro, fazer a prisão. Uma verdadeira vergonha. É uma atrás da outra e só leva, vocês já perceberam, que só leva na tarraqueta quem é de bem, do bem. É empresário, é o cara que paga imposto. É a primeira e só leva.